Realizei um sonho Tô aqui com eu e o Ricardo Vim aqui tirar umas fotos no pôr do sol Gente, que aqui o pôr do sol é muito bonito E eu realizei um sonho, como vocês podem ver Eu tô dentro de um veículo Um sonho que eu sempre tive E graças a Deus eu consegui realizar Vou mostrar pra vocês E quero que vocês deixem aqui embaixo Qual que é o sonho de vocês Qual veículo que é o sonho de vocês Eu consegui, pessoal, graças a Deus eu consegui Graças a vocês também Eu vou mostrar aqui pra vocês, vou mostrar o lugar que eu tô E vocês vão ver que top, gente Se liga só nisso aqui Tô aqui nesse lugarzinho Tô aqui eu e o Ricardo Porque aqui, gente, o pôr do sol aqui é muito bonito Dá uma foto muito top E eu vou mostrar pra vocês O sonho que eu realizei Quero que vocês deixem a opinião de vocês E quero que vocês falem pra mim Qual veículo que é o sonho de vocês, gente Ou se você já tem o seu veículo dos sonhos É muito difícil, pessoal A gente conseguir conquistar as coisas E a gente fica muito feliz Quando a gente conquista E eu vim aqui tirar umas fotos Da minha nova conquista Vou mostrar pra vocês Vou virar a câmera aqui Pra quem me acompanha Há muito tempo sabe Que eu gosto de fazer umas brincadeiras com vocês Mas hoje é sério, tá, gente? Meu olho chega e tá brilhando Eu olhando ali pra ele E hoje é sério Não é brincadeira Ó, o Ricardo viu algum bicho lá O Ricardo viu algum bicho lá Acho que é lagarto E eu vou mostrar pra vocês aqui A minha conquista, gente Tô muito feliz Aqui do meu lado Tô feliz pra caramba Graças a vocês Graças primeiramente a Deus, né, pessoal? Segundamente ao meu esforço E terceiramente a vocês aí Que gostam de mim Que me acompanham E pra quem não gosta também Que assiste O que eu tenho aí É mandar um grande abraço pra vocês E vou apresentar pra vocês agora A minha nova aquisição, pessoal Vocês vão ver muito agora Nos vídeos isso aí Tinha gente já comentando Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Eu vou mostrar aqui pra vocês Só vou encostar a porta dele aqui Ó, o Ricardo viu o bicho lá em cima, né, gente? Eu vou encostar a porta dele aqui Pra eu mostrar pra vocês Deixa eu pegar a chave aqui Ó, a chave Gente, felicidade coração aqui, ó Tá pulando demais Eu tô muito feliz Eu vou mostrar agora pra vocês aqui A minha nova conquista Se liga só nesse aqui Olha isso aí, gente Pra quem conhece carro aí Esse aqui é a minha nova conquista Olha que carro lindo, gente Fala pra mim se você gostou O que você achou Vai sujar? Vai Nas ruas de chão? Vai Mas eu pego bem pouquinho De estrada de chão, tá, pessoal? Pra mim chegar em casa com ele É pouca coisa É 600 metros de estrada de chão Dá uma olhada aí na nave Tem gente que vai gostar Tem gente que não vai Mas é... É esforço do meu trabalho, pessoal Top demais Fala pra mim aí Qual que é o carro do seu sonho?